Eu sou o Lucas Caetano, faço parte do Observatório da Qualidade no Audiovisual e estou no projeto em torno de um ano. No Observatório a gente trabalha com pesquisa e práticas também, produções audiovisuais. Atualmente eu estou fazendo parte de uma produção de vídeos com profissionais que já atuam no mercado. É muito inspirador ver como as pessoas em sua formação passaram ou tiveram contato com o Observatório e como isso fizeram eles crescerem como profissionais. Ou a possibilidade de estar aqui nesse espaço acadêmico, que é um espaço de experimentação e de produção conjunta. Como a universidade é um dos pilares da nossa sociedade, de formação de profissionais capacitados que podem ir para a sociedade, agregar e fazer com que tenha uma mudança real. Meu nome é Vinícius Guida, eu faço parte do Observatório da Qualidade no Audiovisual, que é um grupo de pesquisa, mas muito mais que isso, um espaço de experimentação dentro da universidade. A gente trabalha tentando unir várias partes, a pesquisa, extensão e também a produção, já que a gente está numa faculdade de comunicação, que inclui curso de jornalismo e rádio e tv e internet. Mas a pesquisa é a parte fundamental para todos os outros processos, porque é a partir dela que a gente descobre outras coisas, aprende coisas novas, se atualiza, para então pensar, por exemplo, projetos de extensão, como isso vai sair de dentro da universidade, para então pensar projetos em vídeo, projetos em áudio, como podcast.